Yo! Como é que é meus caboclos lindos, meus espíritos maravilhosos deste mundo, deste YouTube fora? Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo! Mais um react de música que eu te trago aqui ao nosso canal. Meu amigo, hoje vamos ouvir... Eipá, deixa-me pôr isto direitinho. Olha, agora já viste o meu cesto da roupa tal e... Não interessa. Meu mano, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje vamos ouvir aqui Daz. Vamos ouvir Daz of Daz. Ora, este mano é um artista que eu gosto, é um artista que eu acompanho. A música que vamos ouvir hoje chama-se Perdas e Ganhos e tem a participação de La Young. Ora, não conheço aqui o La Young, mas... Mano, vamos ouvir Perdas e Ganhos. Tem um beat do Péu no Beat e do Matt Invoker. Vamos ouvir Daz. Let's go! Ei, já... Já começou direto. O clã. Ah! Já agora, malta, este vídeo podem encontrar no canal do Daz que eu vou deixar linkado na descrição com um arroba. Vamos ouvir esse malucão! Ai, 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 ai! Come with the gang, yeah, you know what I'm saying? Cardioca's land, yeah, you know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Ei, ei, ei! No pay no game, you know what I'm saying? Every fanvilla we going off the door, even milionarios, my niggas once or more. Gosto da mistura inglês com o brasileiro. Let's go! Ei, ei, ei! É isso aí, mano! Respect! Olha o trevo! Ei, mano! Adoro este gajo! O zero se conhece é só me farejar. When they see me, they say that I might start, I'm drippin' like the rainforest. Lai, young! Este mano tem o inglês muito bom! Olha o continente da África, mano. Gosto da África tatuado no pescoço. Bom clipe, agora os mandos ali, fim de tarde, sem camisola, só com o seu bling. Caramba, vamos lá, Dredge! Ai, não tem mais! Ai, fuma-me a máscara das calças, mano. Muito bom! Muito bom! Muito bom! E este mano, e este mano, Lai, young! Mano! Graça! Que sonoro! Este mano com uma boa dicção em inglês, mano! Gostei! Está uma boa mistura, Dredge! Olha ali a máscara do Daz, que é engraçado! Que louco, bro! Uma máscara, uma máscara de ganga! Que fixe, mano! Que cena fixe! Que cena fixe! Que louco! Como é o puto! Uai! Bom som! Eu gosto de ouvir o Daz! Bom som! Bom som! Bom som! Bom som! Minha gente, fica por aqui o react! Eu espero que tu tenhas gostado, meu mano! Deixa-me aí um comentário, diz-me o que é que tu achaste! Tu! Tu que estás aí nesse lado! Comenta! Comenta e diz-me o que é que achaste, mano! Inscreve-te no canal se ainda não és inscrito! Aproveita e espreita os meus outros vídeos! Eu vou deixar aqui um cardzinho com uma sugestão de vídeos para tu veres! Portanto, espreita os meus outros vídeos! Entra aí no canal! Ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo! E deixa aí um likezão furtíssimo, meu brother! Continua a ouvir música! Ouve nas plataformas digitais a música! E ouve também no canal do Daz! Que eu vou deixar aí uma ligaçãozinha para tu ires para lá! Da minha parte, agradeço-te a tua presença aí desse lado! Eu espero do fundo do coração que tenhas divertido e tenhas gostado! Um grande e forte abraço aqui do teu Mano Riggs! E eu vejo-te aí no próximo vídeo! Tchau!